O tempo passa, o tempo voa, a fotografia se tornou colorida, o mundo se tornou digital, mas os nossos políticos continuam na idade da pedra quando se trata de respeito no plenário. É impressionante o que eles dão de mau exemplo para a população, seja na Câmara Municipal com discussões vazias, ameaças, rompantes, arrogância, violência explícita, seja no Senado Federal. Isso em todo o país, eles dão demonstração de grosseria, de antipatia e de coisas que não levam a nada. Olho no olho, políticos, tenham consciência da liturgia dos cargos que vocês ocupam, principalmente porque vocês ganham muito bem, trabalham pouco e têm muitos benefícios. Pelo menos, mostrem a todos nós, para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo, que vocês conseguem ter um mínimo de educação, porque está difícil. Legenda Adriana Zanotto